A televisão digital, ela não é uma televisão simplesmente com melhor imagem e melhor som. Ela apresenta uma série de outros fatores positivos, como a possibilidade, por exemplo, de uso de subcanais, portanto de mais programações, no uso da programação, do espaço de programação, hoje ocupado por um único canal. Quer dizer o seguinte, se você estiver no canal 12, você vai ter a possibilidade de sintonizar naquele canal 12, pelo menos mais quatro canais, 12A, 12B, 12C e 12D, aumentando a possibilidade do uso desse espaço muito importante do espectro radioelétrico por novas programações, dando oportunidade de emprego, de criação. Então a multiprogramação, como nós chamamos esse efeito da televisão digital, é muito importante. E a TV pública tem esse direito. As outras TVs comerciais ainda não conseguiram esse direito, precisam mudar a lei. Mas nós, como somos poderes concedentes, pertencemos, nós não somos o poder concedente, mas como somos o braço do poder concedente, temos o direito, como representantes da União, de poder fazer multiprogramação. Mais do que isso, temos a possibilidade de usar um novo artefato da TV digital, que é a interatividade. A interatividade vai permitir que o público possa também manifestar-se diante daquilo que está vendo. Ou seja, trocar informações no âmbito mais restrito, que seria a informação local, seria a interatividade local, ou no âmbito mais amplo, onde você vai aplicar a conexão com outras plataformas bidirecionais, como o telefone, como o telefone celular, como o satélite, como a internet, para ter essa possibilidade de voz de retorno, como nós temos hoje na comunicação e telecomunicações. E, portanto, a realidade que nós temos hoje é uma realidade muito mais próxima de uma possibilidade da televisão digital estar no mundo conectado com outras plataformas, como as redes sociais e todas as manifestações, que até hoje foi impossível pela televisão analógica. O problema é que a TV comercial tem dificuldades, já que ela é mantida pela publicidade, tem dificuldade de manter-se nesse projeto de interatividade. Por quê? Porque ela vende comerciais, vocês em casa vão entender, um atrás do outro. Quando você assiste televisão e vê o bloco de interprogramas, a parte comercial, vai ver que tem uma série de comerciais, um atrás do outro. E todo o organismo que vende, produz e trabalha com isso, que é o que sustenta a televisão, trabalha nesse formato. A interatividade vai permitir que vários ícones possam aparecer na sua tela, como, por exemplo, no seu telefone celular ou na internet aparecem as janelinhas e os ícones, também estarão na tela da televisão. E você vai ter que escolher um que virá para o primeiro plano. Então, aquele projeto de você ver os comerciais um na sequência do outro, fica prejudicado na medida que você pega um deles e joga para frente, e os outros ficam atrás numa telinha pequena. E isso não foi encontrado ainda uma solução para a venda desses comerciais, que é o que sustenta a televisão comercial, no mundo da interatividade. Nós estamos trabalhando seriamente para que, número um, a TV pública possa conseguir chegar na casa de todos os brasileiros num plano de quatro anos e trazer esses serviços públicos interativos para a casa dos brasileiros, Caixa Econômica, Banco do Brasil, serviços de saúde, marcar sua consulta, segundo diagnóstico, acompanhar a Previdência Social, fundo de garantia, fazer movimentos bancários do Banco do Brasil e Caixa Econômica ou da área comercial. Quer dizer, ter a possibilidade de, na sua casa, pela televisão, pelo ar, pela rádio difusão, com a sua antena, você ter alguns projetos que não precisem da internet. Que é isso que o Ginga permanece, que é o famoso Ginga, que é a questão do middleware, que é um sistema de códigos de software, ou seja, de programas, que podem proporcionar ao telespectador ter na sua tela aqueles íconezinhos, aquelas quadradinhas para você poder entrar em contato com esses serviços públicos. E, na eventualidade dos acordos com as empresas de celular, empresas de telefonia fixa, internet, Telebrás e outros, teremos mais ainda. Vou poder movimentar e ainda pagar contas. Vou poder fazer movimentos bancários. Vou poder fazer uma série de comprar o que eu quiser pela televisão, como eu já posso fazer pela internet. O que países como o Brasil, países como a América do Sul e África, isso é fundamental, porque nós temos uma maior cobertura de televisão do que nós temos de banda larga. Acho que ficou claro para as pessoas que quem vai lançar esse projeto será a TV Pública, até porque ela não depende da publicidade, até porque ela é a prestadora, braço da prestadora de serviços públicos, que é o governo federal, governo estadual, governo municipal. E ela, mais do que isso, tem a possibilidade de chegar à Casa dos Brasileiros, que hoje tem 98% de cobertura, mais rapidamente. E preparar-se para que quando chegar a internet, poder juntar-se a ela, criando plataformas diferentes para que essas plataformas possam melhorar a qualidade de vida do brasileiro.